Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua vida no mês que vem. É um bom momento para fazer contatos. O seu bem-estar interior se beneficiará se você se concentrar mais no conforto de sua casa. Assim a sua vida diária melhorará. Humor, você vai encontrar um apoio útil que alcançará a sua plena extensão no próximo mês. Hoje é um bom dia para fazer contatos. Amor, você vai se sentir muito sensível hoje. Você pode usar isso como uma oportunidade para se abrir ou como algo para se esconder. Mande suas dúvidas embora e siga em frente. Dinheiro, você poderia dar um golpe considerável. Sua ousadia lhe trará sorte hoje no aspecto material. Trabalho, há a possibilidade de um novo projeto hoje. É hora de pensar completamente sobre o futuro. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.